Pois é, vamos falar da condenação do Deltan Dallagnol a indenizar o Lula por conta do PPT do Lula, que ficou famoso esse PPT, hein? Essa notícia foi sugerida por Tecnopossession, Anônimo 1001 e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi a julgamento da terceira ação que o Lula entrou contra o Dallagnol exigindo indenização por conta do PPT do Lula, né? E as duas primeiras ele não tinha conseguido nada, a ação tinha sido recusada. Nessa agora, porém, o STJ deu ganho de causa ao Lula, embora não tenha sido aquilo que o Lula pediu, né? Se você ver a notícia de ontem, olha só, o Lula pediu um milhão de reais de indenização do Deltan Dallagnol por conta deste PPT. E, no final das contas, a indenização que foi dada pelo STJ foi de 75 mil, com juros e correção deve superar os 100 mil reais, mas ainda cabe recurso, isso ainda vai ter recurso para o próprio STJ e também para o STF. Então, eu sinceramente acho que isso aqui vai acabar caindo, tá? Mas é lógico, o Lula vai usar isso politicamente, né? Evidente que essa vitória do Lula dá uma força política para ele. É mais um pontinho que ele pode colocar lá no programa de governo dele. Olha, tá vendo? Eu não sou corrupto, não. O Deltan Dallagnol fez o PPT lá com todos os crimes do Lula, não sei o que lá, mas no final teve até que pagar a indenização e coisa e tal. Bom, é aquele negócio que eu falo para vocês. Se você olhar do ponto de vista da justiça exclusivamente, isso aqui é um absurdo. Não tem por que um promotor ser condenado por ter falado sobre a corrupção, de um acusado de corrupção, em que existem provas para quase todas essas coisas aqui. Muito disso aqui tem prova ampla e farta, e o que não tem prova ampla e farta tem indícios muito fortes também. Então, não tem por que. O papel do promotor é investigar mesmo, né? Dentro da legislação, o papel dele é esse, é investigar a pessoa. Então, não tinha nada de errado nisso daqui. É uma coisa que não tem lógica nenhuma do ponto de vista jurídico. Por isso que eu acho que vai acabar caindo, né? Não tem lógica isso daí. Mas, do ponto de vista político, isso aqui tem sim um monte de implicações, né? É lógico que essa decisão foi dada com o intuito de ajudar o Lula na campanha. Isso daqui, mesmo que depois caia essa decisão, o Lula vai poder usar essa decisão positiva que teve no meio do processo para justamente dizer que, olha só, eu sou um pobre acusado injustamente de corrupção. Eu não fiz nada e estou me acusando, eu não sei o que lá. Aquele papo que o Lula já vem falando ultimamente, ele já está falando disso e coisa e tal, porque ele sabe que o ponto fraco dele na campanha é a corrupção e, no entanto, ele vai poder usar isso daí. Vai ajudar alguma coisa? Sempre ajuda alguma coisa. Sempre ajuda. É o que eu falo. A decisão da STF, todo mundo sabe que a decisão da STF não foi inocentar o Lula. Ela interrompeu o processo de condenação dele, alegando motivos técnicos, não inocentou. O cara tem provas mais do que suficientes para dizer que ele é culpado. No entanto, ele vai usar isso dizendo, tentando passar para o eleitor que ele é inocente por conta disso. E muita gente, infelizmente, vai acabar acreditando. Aqui também vão dizer que, ah, não, está vendo como era perseguido? E, de novo, muita gente vai acreditar nisso daí. Não o suficiente, porque hoje em dia, com a informação descentralizada e distribuída, a maior parte das pessoas tem muito mais informação do que tinha antes. Mas, de qualquer forma, muita gente vai acabar iludida por isso daí. E aqui você vê o grande problema que eu já apontei para o pessoal da Lava Jato há algum tempo atrás. A saída do Moro do governo Bolsonaro foi o que destruiu a Lava Jato e vai acabar, eventualmente, botando todos eles na cadeia. Sérgio Moro, Deltono Alagnol e todo mundo. Por que isso? Porque, no final das contas, você precisa de poder político para jogar esse jogo que eles estão jogando. Quando eles começaram esse processo todo, eles foram muito ajudados por vários partidos que eram contrários ao PT e fazia todo sentido. Então, o pessoal da Lava Jato podia se ver como os grandes cavaleiros da justiça e coisa e tal, mas a verdade é que eles só tiveram sucesso nessa empreitada porque havia muita gente ajudando eles dentro do governo, partidos de oposição, pessoas dentro do governo que não concordavam com o governo do PT. Havia muita ajuda política a eles neste momento. No momento que Sérgio Moro entrou para o governo Bolsonaro, isso é uma coisa questionável, talvez fosse melhor mesmo ele ter ficado na justiça simplesmente. Porque na justiça, o jogo dele continuava o mesmo. Ele é um juiz de carreira, ele pode até sofrer punições, mas não ia ter tantas coisas assim. Mesma coisa do Alagnol. Enquanto estivesse como promotor, pode sofrer alguma punição ou outra, mas em última análise, a funcionária concursada não ia acontecer muita coisa com ele. Porém, ambos partiram para a política. E aí já foi o primeiro erro deles, porque eles abriram a proposta justamente de que a acusação que sempre foi feita pelo Lula de que eles tinham interesses políticos acabou se mostrando verdadeira. A gente tem que concordar com isso. Eles realmente entraram para a política depois, tanto o Moro quanto o Dallagnol. Mas o Moro ainda tinha uma coisa. Quando ele entrou para o Ministério da Justiça do Bolsonaro, havia expectativa em muita gente, inclusive em mim, que em algum momento ele seria indicado para o STF e pelo Bolsonaro. Isso é uma coisa que faria todo sentido. Enquanto, ou seja, ele não saiu propriamente para a política. Ele estava fazendo ali um pivô para ir para o STF, todo mundo sabe. Para ir para o STF tem que ter algum jogo político, não adianta a pessoa meramente ser um juiz de carreira, não basta. Aliás, não é nem requisito. Então, até a entrada do Sérgio Moro no governo Bolsonaro, as ações estavam dentro do esperado. O problema todo começou quando eles resolveram romper com Bolsonaro. Por quê? Porque o fato é que havia antes uma série de partidos apoiando eles, porque eram contra o PT. Depois que o PT estava fora, automaticamente a coisa diminuiu. Não havia mais tanta gente assim, porque o PT deixou de ser uma ameaça tão grande. O PT não vai desaparecer, mas com a esquerda brasileira diminuindo de tamanho a cada ano, a expectativa é que o PT vai ser o tubarão de aquário, o grandão dentro de um aquário desse tamanzinho. Então, não havia mais tanta ânsia para ir contra o PT de partes da política brasileira. Só que o Moro tinha ainda o apoio de Bolsonaro, que juntou um grande conjunto de agentes políticos, de forças políticas e forças populares também. Lembra? Quando houve o Vaza Jato, quando houve a liberação das mensagens da Vaza Jato, o Bolsonaro apoiou o Moro, ficou ali, segurou ele, ajudou ele a recuperar, coisa e tal. Aquilo foi um golpe na popularidade dele muito grande. No entanto, por algum motivo, o Moro resolveu sair do governo Bolsonaro de uma forma que eu considero muito próxima de uma traição real. Não é traição no sentido mais estrito da palavra, porque em política, meu amigo, é um monte de cobra uma querendo morder a outra. Então, não tem muito esse tipo de coisa, não. Mas passou essa mensagem à saída do Moro do governo Bolsonaro. E aí é que eu falo. O Moro entrou num jogo, achando que era um jogo que ele sabia jogar, que ele conseguia jogar, ele não percebeu que esse tempo todo ele estava sendo apoiado por políticos. No momento que ele resolveu sair, ele ficou sem apoio. É o que está acontecendo com a Lava Jato agora. Repara, toda a parte de liberar o Lula para ser novamente candidato, todo o ataque, suspeição do Moro, dizer que ele era suspeito, que ele não era a vara certa para votar a Lava Jato, aquele negócio todo, todos esses ataques aconteceram depois que o Moro já tinha saído do governo. Ou seja, está claro o que aconteceu aqui. Eles perderam a sustentação política. E aí, meu amigo, a oposição ia fazer a festa. É lógico que a esquerda iria fazer a festa. A esquerda ainda tem muita força no governo. O PT ainda tem muita força. Tem muito funcionário público, muito juiz, muita gente que foi ajudada pelo PT no governo. Então, durante muito tempo, a gente ainda vai sofrer deste mal. Então, certamente, o caso do Dallagnol caiu numa vara favorável ao Lula. É a terceira vez que eles tentam. Dessa vez, caiu numa vara favorável ao Lula, numa turma favorável ao Lula. E acabou ganhando aí nesse negócio. Eu não acredito que vai ficar, como eu expliquei. Acho que vai ser derrubado mais adiante. Mas repara como é que a questão toda, do ponto de vista político, eles estão fracos. Até o que falou o Gilmar Mendes aqui, ele falou que o legado de Bolsonaro foi devolver Moro ao nada, segundo o Gilmar Mendes. A questão toda, o Gilmar Mendes está vendo isso errado. Na verdade, o problema foi a traição de Moro ao Bolsonaro que levou o Moro ao nada. Ele ficou sem sustentação política e aí, meu amigo, virou um patinho na lagoa. Qualquer um ataca e não tem como se defender. No final das contas, é o que a gente está vendo acontecer com a carreira política do Moro e vai acontecer com a do Dallagnol também. Eu, sinceramente, acho que esse pessoal devia rapidamente tentar um cargo de deputado estadual, alguma coisa assim, para pelo menos ter alguma proteção, porque do jeito que está, não vai dar muito bem, não. Não vai funcionar muito bem esse negócio, não. Enfim, eu acho que Gilmar Mendes é um cara que eu não gosto, tem opiniões claramente, claramente está ajudando o Lula. O Gilmar Mendes é do PSDB, e o PSDB foi o mais prejudicado com o movimento todo do Bolsonaro, então ele quer derrubar o Bolsonaro a qualquer custo, nem que isso signifique trazer o Lula de volta, mas, nesse caso aqui, o erro dele foi achar que foi Bolsonaro que devolveu o Moro ao nada. Ao contrário, Bolsonaro foi o último que deu apoio político ao Moro. Depois que o Moro rompeu com o Bolsonaro, aí, meu amigo, é que não tinha mais o que fazer mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Música 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 Música